Coronavírus, Neymar pode ter se afastado dos campos para isolamento. Neymar pode abandonar temporariamente os campos em busca de isolamento, segundo informou o Portal UOL. O jogador brasileiro teria decidido deixar Paris e retornar ao Brasil, assim como Thiago Silva, para que possam ficar isolados. Os dois craques já estariam treinando isoladamente, evitando assim o contato com outros jogadores. Em relação a Neymar, está sendo montado um esquema para que ninguém saiba onde ele se encontre e assim fique mais fácil o isolamento. Nas redes sociais o jogador está sem postar há cerca de dois dias. O PSG havia decidido parar por dez dias, mas como a situação se agravou, o clube ficará parado por tempo indeterminado. O governo francês vem tomando medidas duras no combate à epidemia, com medo que o país enfrente um cenário parecido com o da Itália. No Brasil vários eventos estão sendo cancelados e a dica para todos agora é evitar aglomerações, saindo de casa somente se for extremamente necessário. Nas ruas das grandes cidades já é possível notar que o fluxo de pessoas e veículos está reduzindo. Caso Neymar realmente retorne ao Brasil e fique por aqui até essa pandemia ser controlada, a expectativa é que ele fique quieto, longe de eventos, festas e sem viajar pelo país. Pois a intenção seria justamente o contrário, ficar em quarentena e reduzir as chances de uma contaminação. Os fãs do crack seguem de olho em seu perfil no Instagram, na esperança de que em breve ele faça alguma postagem informando o que foi que decidiu e se está tudo bem com ele. Fãs de Tiago Silva também esperam por notícias em breve.